. . . . espadinha de levo já saiu vamos acompanhar aqui a rede olha sardinha ringa olha primeiro lança acompanha a rede olha aí tanto de ringa olha espadinha acompanha a rede olha pega espada papai olha espada olha puxa uhuuu primeiro lança galera olha aí olha aí o monte é uma galinha rapaz olha olha sardinha e espada pega espada pega espada papai hi 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 olha 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 aí rapaziada hoje vou primeiro lança olha a bebinha olha a beba eita danada que massa hi 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 chama toma um pouquinho de cisco um pouquinho de cisco foi bom viu rapaziada dá um pausa aqui apanhar os peixes botar no balde depois mostrar para vocês a galera hi 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 show papai olha o bicho querendo escapar eita que lança foi top hoje promete viu hoje promete acompanha a rede acompanha a rede acompanha as espadas já tem uma rede boeira lá dentro da água para ver o que é que sai né sai mais umas espadinhas aí que a malha é boa está morrendo espada chama aqui ó peixe e aí Rosane e aí pegou os peixes paga a luz aí ó agora sim Rosane o chefe pegando é desse jeito fartura olha o Eduardo aí também apanhando os peixes show olha aí rapaziada vou apresentar aqui o resultado do primeiro lance que a gente deu ó primeiro lance ameiou o balde sardinha é boa hein tamanho do camarão hoje promete viu primeiro lance foi top de espadinha top mesmo primeiro lance tamanho do camarão aqui ó o que nós faz aqui na ridinha ó só isso só naturel gostoso homem ele me mordeu mas eu peguei ele aqui ó seria bonito danado tem outra ali ó essa é a mesma defesa que me mordeu agora tá mordei aí ó espada foi top fechou espadinha show as carroças cheias olha aí ó agora que vai tá encostando tá encostando é vocês moleque gostam de espada isso tudo pra pra pegar eles né não é conta meu show papai chama na linha rocha nova que peixe é grana primeiro lance olha a quantidade de peixe chama aí chama aí papai tem uma defesa que eu fiz ó monta a lâmpada monta a lâmpada a minha cabeça clareando tudo ó tem aqui na bolsa a bateria de moto bateriazinha de moto lâmpada ali 12 volts olha instalação todinha fica aqui na bolsa nas costas atrapalha nada as duas mãos ficam ali pra trabalhar pra filmar clareia tudo manda a galera todinha aí na rede é o top a invenção aqui ó se quiser aí fazer também só comentar aí dou passo a passo todo pra pra fazer valeu chama na linha rocha nova que peixe é grande deixa aquele like se inscreve no canal pescaria do irozeno já já eu mostro o resultado da pescaria total ainda tem uma rede lá que a gente vai buscar fica com nós aí vai ter mais peixe chama e aí rapaziada segundo lance olha o mimoso que saiu olha o mimoso chama na linha papai rocha nova que peixe é grande segundo lance eu disse que eu te prometia é a pescaria do irozeno pescaria do irozeno pescaria do irozeno pra pôr do tamanho do galo dá um like se inscreve no momento que acontece se não a tua pena olha aí tamanho mimoso tchau papai olha a tá bêba tamanho da nega já dá o pirão papai olha mais de palma pega danada segundo lance viu papai homem meio olha tá em a zona galinho mimoso e aí rozeiro foi bom hoje é que a amareta boa caraca que massa galinho até o pirão hoje foi bom e aí rozeiro é show papai arrainha mimosa show manéta boa manéta boa toda hoje aí mais um uns peixinhos espadazinha espadazinha vai a beba olha aí rapaziada tamanho da mimosa show de bola segundo lance do arrasto da gente hoje a gente veio na boia o caiaque ficou em casa e parece que uma boia dá mais sorte sai mais peixe mais rápido show de bola bem que tem olha aí rapaziada resultado da pescaria foi de balde cheio hoje espada foi com força olha o mimoso a largura do mimoso um palma bichão a tainha bichona as bebinhas monte de espada balde meio de sardinha de ginga olha hoje foi top de verdade balde cheio fazia tempo que a gente não tinha pescaria boa dessa olha tamanho de siri e hoje a gente voltou para a boia para a boia deixou o caiaquezinho de lado veio na boia que a boia é mais rápida pé de pata da linha e honra foi embora quebrou se fosse embora o motor o motor de polpa motor de polpa veio na boiazinha boia parece que deu sorte hoje o show de bola parinha foi com força e os pescador roseno eduardo e o jefferson e de babuini e de babuini carlinho aqui na ridinha nosso cantinho aqui hoje é terça-feira geralmente entrei no sábado inventou de vir na terça-feira porque o maré estava boa saiu uns peixes bons ontem segunda-feira esses meninos vieram toparam uns quatro peixinhos aí resolvi vir hoje para ajudar eles parece que deu certo tamanho desse galo iiii chama papai já dá o pirão ô rapaziada pescaria hoje foi essa roseno ali ajeitando os peixes chamando a linha rosto noco peixe grande e até a próxima se Deus quiser valeu e aí vó ajeitando os peixes ajeitando os peixes e aí o ajeitando os peixes